Gente, cadê mofim? A maior irmã do barbeza, né mofim? A senhora de mamãe e a senhora de mamãe a mãe e a senhora de papai, ela é... tá atindo aí, meufim? Mas tá todo mundo na fazenda, né mofim? A senhora de mamãe, a senhora de mamãe, a senhora de mamãe, a senhora de mamãe, ó, gente, a senhora de papai é bonitinho, Quem que vai ter mais bebêzinho, vai ter um bebêzinho, vai ter um bebêzinho, como é que é tão lindo esse relógio demais É sério, cadê meu filho, olha lá meu filho, tá latindo, né meu filho, que que é meu filho Oh meu filho é bavo demais gente, ah meu filho é bavo demais, bavo demais gente Ah mas que isso, meu filho, papai, 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 o que que foi meu filho, o que que foi, Tode, o dó meu filho Tá judiando, né meu filho, quem que foi, Lara, vem cá, Lara Vem cá, papai, mano, vem cá, papai, meu filho Pô, deixa eu dar cá limpar, é riqueza, meu filho Ai meu filho, a gente é pequena mesmo gente, a gente é pequena, quieto gente E aí vem, 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 que neném é papai E aí papai gente, cadê baveza de papai, baveza E aí baveza gente, é tão bavo esse neném de papai Ai, querido, querido, querido E aí, mas é lindo Ai, ai meu amor, ai meu amor, ai meu amor E aí meu filho, eu vi Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Vem cá, Lara, Lara Cadê o bebê, cadê a Lara, Lara Vem, papai Lara Todd Que foi meu filho Que foi meu filho Que foi meu filho Cinco. 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 Vem. Você era o filho